salve salve galera bom dia bom dia hoje é dia 12 12 de dezembro de 2016 estamos aqui na cidade de lausanne na suíça temperatura de 4 graus um dia muito bonito hoje um sol três horas a mais que no brasil devido ao fuso horário esses carros amarelos aí são carros de segurador de seguro no caso quando você compra o carro você tem que ter um seguro então esses carros aí são os carros de seguro quando acontece alguma coisa com o seu carro na estrada é eles que vêm né tem vários né mas esse é um dos mais mais em conta e mais forte que tem penso eu né que você vê só desses carros aí então são os carrinhos de seguro todo carro que tem que ter seguro viu é obrigatório tem vários estilos é bom é quase que nem no brasil né só que no brasil tem como diz aquele seguro obrigatório que não para mim eu acho que nunca não serviu nunca serve para nada né e aqui lá só caso você sofreu algum acidente você dá entrada lá no dpv mas aquilo assim você ficar com a doença sequela também não sei direito como é que funciona aquilo mas aqui não aqui você tem que contratar o seguro ele pode ser o seguro só para o básico né só para o seu carro seguro para terceiro seguro para roupa estacionamento aí vai conforme o preço da pessoa começando a semana hoje segunda-feira tudo tranquilo tranquilo aqui em cima deu uma giadinha aí ó mas ainda aqui na cidade de lausana ainda não tivemos neve forte tá bem atrasado ano passado em novembro né 14 de novembro 13 de novembro já tinha já tinha nevado e nessa época ainda tá bem atrasado não deu neve aqui ainda não tem muita gente que pergunta pra mim em privado um dia eu falei que sobre é até tava vendo uma mensagem de um rapaz que mora acho que é no ceará esqueci o nome dele perguntando pois é já você falou um dia que o pizzaiolo aí ganha muito bem ganha muito bem e é bem disputado aqui as pizzarias que tem aí o pizzaiolo só que tem um detalhe né gente não é você chegar sair do brasil e vir aqui trabalhar de pizzaiolo você tem que tá documentado você tem que tá é falar o francês né caso ou italiano talvez mas é não é você vir lá não vou lá então vou trabalhar de pizzaiolo lá na suíça não não é assim não você tem que tá documentado tem que tá legalizado no país aí para você poder fazer exercer a função porque senão a pessoa não pode pegar um restaurante ele pode pegar uma pessoa ilegal aí porque ele corre o risco de pagar uma multa altíssima aí até ser preso então não é simplesmente eu vou aí trabalhar de pizzaiolo como qualquer outra profissão né tem tem alguns trabalhos aí que a pessoa trabalha no negro né que eles falam que trabalha é sem pagar impostos é ilegal mas é muito muito raro e muito perigoso e difícil alguém que tem esse tipo de trabalho aqui então tem que ficar bem atento a esse tipo de oferta de trabalho porque é um risco muito grande e complicado complicado de e trabalhar desse jeito é uma coisa clandestina é não é legal não fica não fica como dizer uma coisa errada mas é muito difícil também tem que ter muito contato tem muita informação não é muito simples não então tem que ver ver bem certinho porque é um lugar muito caro de se viver ganha-se bem mas é é muito caro de viver então às vezes é muita coisa não deixa de ser uma ilusão agora nada é impossível tudo no mundo é possível você tem que correr atrás para fazer as coisas tranquilas legalmente tudo 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 na vida tem tem que ser um preço né então é você corre atrás consigo tem que conseguir tudo o a documentação tudo certinho daí você consegue agora é muito difícil porque eu repetir né novamente é é um aqui principalmente esse lugar onde eu moro né Lousandes coisa aí já lembra são lugares que que a punição é muito rígida para esse tipo de coisa então é muito pouco raramente você vai ver alguém se arriscando aí contratar uma pessoa para trabalhar no negro e tem bastante mas é que nem é que nem tipo cocaína cocaína você acha ela mais fácil que você encontra pão em padaria mas se você não souber a fonte não tiver o canal você não consegue nunca a gente que não é do ramo que não usa cocaína não tem qualquer tipo de acesso isso aí você não vê você não sabe o que tem você não sabe onde procurar você dizer pô eu quero comprar meio quilo de cocaína aqui você não vai achar porque você não é do ramo você não conhece e aqui aqui estados unidos qualquer outro lugar no mundo é assim existe a ilegalidade mas se você não tiver o canal você não não consegue as coisas e vai viver toda a vida fugindo com medo essas coisas né e acaba bem no fim um dia perdendo tudo que construiu beleza galerinha desejar para vocês aí um um ótimo início de semana segunda-feira eu fiz esse vídeo um pouquinho só para dar um oi para vocês e e se tiver alguma coisa legal aí uma novidade a gente tá fazendo vídeo e publicando aí para vocês beleza boa semana e boa bom final de ano né já estamos chegando aí no final do ano aí logo estão as festas feriados coisa toda aí vamos cuidar das estradas para não passar dizer se decepcionar aí no final de ano com acidentes essas coisas né tanta coisa boa boa semana tudo de bom